Salve guerreira e guerreiro ligados na Nense TV! Já deixa o like, se inscreve no canal, e se liga no gol do John Arias contra os Estados Unidos nesta data FIFA. O colombiano mais amado do Brasil já é também um dos principais nomes da seleção colombiana, e aproveitou a sobra de bola para abrir o placar logo cedo no Amistoso Internacional. E não esquece de deixar o like e se inscrever na Nense TV para mais!